O mesmo dia vai nascer E com ele a ânsia de um novo que não vem Mas sempre está por vir E um novo dia vai nascer Na mesmice escondida do outro que morreu Mas há de reluzir Na mesmice escondida do outro que morreu E um novo dia vai nascer